Fubazado, esse é o segundo dia, tamo indo pra festa Ontem eu não consegui achar a rainha Mas hoje eu vou conseguir Já tamo aqui no terminal rodoviário pra ir pra festa na outra cidade Aqui o cartaz da festa, hoje é filho do Injeka que vai cantar E o meu parceiro de piseiro, companheiro de balada Que ajeitava os esquemas Hoje vai dar pão, alô Fala pra rainha que eu tô esperando ela na festa hoje Manda ela se virar e me achar lá Que ontem eu não achei ela Tchau Acabou de chegar o ônibus Tamo indo lá, vamos entrar E vamos pra festa pra gente ver o que vai acontecer hoje Dona Vera tá indo, tá vendo a festa com nós Deixa eu dar passagem aqui pra eu poder entrar Entrando dentro do ônibus Hoje a festa vai ser boa, hein Vamos ver se a gente acha A rainha lá no meio da festa Chegamos aqui, acabamos de chegar na outra cidade Vamos lá A gente vai achar ela hoje, hein Acabou de chegar na rodovia da outra cidade É aqui que é a festa do rodeio hoje Já tá cheio de gente aqui, hein Olha lá Arrumaram aqui o rapaz que tá bebendo tequila Tequila mexicana Você vai falar espanhol e eles correm de você É uma tequila tão boa que tanto faz se é limpar o chão ou beber Serve pras duas coisas Acabamos de chegar aqui, a fila tá grande, tá chuviscando, tá ficando frio, eu não tô Eu tô sentindo levando um gritado e frio hoje E a festa tá boa, tem gente atenta e guarda chuva aqui Que o povo não desiste Olha aqui, eu acabei de achar aqui minha prima Vanessa Fubá, agora com o cabelo esticado Ela tá achando que é gente Eu sou gente, peraí meu, tô louco Praticamente uma japonesa Eu nasci na rodovia Tem muito funk gente, vou ter que sair Acabamos de entrar aqui, tamo dentro da festa E eu hei de achar essa rainha hoje, hein E em algum lugar ela tem que tá Meu amigo Igor aqui ó, vai ajudar eu a achar a rainha hoje, hein Eu vou ter que tirar uma foto com a faixa dela Meu amigo Cor, vai ajudar eu a achar essa rainha hoje Nós, hoje nós achamos ela Estamos aqui na barraca de doce E aqui ela não tá E em algum lugar ela tem que tá Estamos no meio das bexigas E aqui ela não tá Estamos no meio das coxinhas E aqui ela não tá também Estamos no meio da barraca cheia de óculos aqui E não há Aqui ela não tá Olha esse cachorro quente Aqui a rainha não tá comendo cachorro Já comeu e foi embora Nós vamos assar ela Estamos aqui na barraca de crepe Nós não assamos a rainha ainda, hein Nós vamos assar ela A Rafaela de partura Tá procurando a rainha também Nós vamos achar ela ainda Essas duas daqui estão ajudando eu a achar a rainha Eu não achei ainda, ó É porque a rainha ainda não é Eu vou achar essa rainha ainda Essa minha amiga, ó Meu amigo Lelê Essa menina é bonita Não é a rainha ainda Mas é bonita, ó Dá um pau, né Eu disse bem Que aqui tá tudo bem Que eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Estamos aqui na barraca de picanha E a rainha não tá aqui ainda X alcatra Sabe o que que é duro? A gente é beber eles não sentem Então aqui, ó Que nós tá vivo Ajudando a achar a rainha Nós não achamos ainda, hein Mas nós vamos achar Então aqui junto com a princesa Ainda não achei a rainha Mas a princesa tá aqui comigo, ó Mandando beijo pra nós A rainha tá correndo de nós Sai da barraca Olha lá, rapaz Vou mostrar que ela tá escondida Sai da barraca Que voz Olha a terra aí, ó Uhul Mamãe é louco, velho Mais um grupo aqui, ó Ajudando eu a procurar a rainha Olha, rapaz Aqui tá ajudando a achar a rainha Ainda não achamos Olha aqui, ó Olha, meu amigo aqui, ó Epa Mas ele tá 25 anos Não sei Segundo dia Não achei a rainha Tô me sentindo um lixo Não achei ela ainda Tamo aqui com a princesa Acabamos de achar ela A coisa mais linda Nesse mundo do céu Tamo junto No YouTube Porque a princesa tá aqui do meu lado E mais? Não achei ela ainda Não achei ela ainda A coisa mais linda Não achei ela ainda